Volta com Vale Urgente e é legal, a gente abriu o telefone que já chegou a mensagem aqui. É Tony, comentário desnecessário, porque o negócio tem que trair mesmo, uma mulher mandou aí, né? Tem que trair mesmo, não sei o que, né? E ninguém é trouxa não, o negócio é assim. Uns gostam dos olhos e outros da remela, né? Quem é do lado errado vai ser errado o resto da vida. Quem é do lado certo vai ser do lado certo e tem o coluna do meio. Vamos falar aqui da garantia top caro, o pessoal cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Verdade isso? Não vamos repetir. A galera cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. É o Bruno que está aqui para falar com a gente, né Bruno? É isso mesmo, Tony. Boa tarde, boa tarde pessoal. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. Estamos aqui para garantir. Aro 13, a partir de R$ 157,90 e o aro 14, quanto que é? Aro 14 está a partir de R$ 197,90, Tony. Já o aro 15, a partir de R$ 217,90 e dá para pagar em quantas vezes? Até 10 vezes sem juros. No cartão, viu? Tem também aquele kit revisão para 1.0. Temos correia dentada, limpeza de bico, alinhamento, balanceamento, óleo e filtro e pastilha de freio, R$ 349,90. É barato demais, gente. Então não perde tempo, não. Agende já o seu serviço. Qual o telefone do agendamento? 9-9613-5110. Ou você pode agendar também pelo 0800-942-7800. Aproveite, né? Esse é o sistema Levitraz da Top Car, certo? O sistema Levitraz está um sucesso e hoje montando dois, quatro pneus, alinhamento 3D, montagem e o bico grátis. Onde fica a Top Car? Avenida Andrômeda, 1245 Jardim Satélite, pessoal. Aparece na tela do seu televisor. Obrigado, bom final de semana. Aproveite, hein? Final de semana está aí. Está chovendo, mas dá para dar um passeio, né? Vai para Campos do Jordão, vai para os lugares mais tranquilos aí, tá bom? Participações do telão. Coloca para a gente aqui para saber a opinião da galera. Vamos ouvir aqui. Tony, esse cara é um tonto, egoísta. Isso deve ser chifre. Frisar aqui, né? Isso deve ser chifre, diz aqui. Agora, vai ser tonto na cadeia. Ah, é? Pois é. Aí, sei lá, né? Então, não adianta, gente. É a melhor coisa que tem, não deu? Tchau. Você para, sem briga, sem desentendimento e cada um vai viver a sua vida. Mas tem gente que gosta da encrenca, né? Vamos brigar, vamos bater, vamos quebrar, vamos virar o satanás. Coloca aqui o pessoal falando aí, que dá também. Ô, Tony, boa tarde. Ô, Tony, queria ver se acabou por fazer isso com uma meia dúzia de cara bem fortão mesmo, hein? É, mas você deu uma frisada legal. Bem fortão mesmo, né? Alô, Chechênia! Em São José dos Campos, equipe do tático móvel, ostensivo rodoviário, deteve 10 pessoas por falsificação de cervejas, viu? O crime foi registrado em um galpão no bairro Santa... no Jardim Santa Luzia. Durante uma fiscalização de rotina, né? Foi abordado aí na praça de pedágio, na rodovia Dom Pedro I, e dentro do carro havia uma caixa com rótulo de cerveja e um saco com tampas e garrafas também. Havia três ocupantes dentro do veículo que confessaram que eles trabalhavam falsificando cerveja. Pra você entender, eles pegam uma cerveja boa, compram um lote de cerveja ruim, não sei se isso tem, né? E pega a cerveja, troca os rótulos e vende como cerveja boa, né? Eu só bebo latinha! Olha só, né? Se fosse uma cerveja artesanal, por exemplo, teria que ter no rótulo cerveja artesanal. Tudo bem, né? Você pode fazer a sua cerveja, olha aí. Só que são marcas famosas, olha só. Então, eles falsificavam aqui, olha, e utilizavam marcas famosas. Aí, não dá, né? Se fosse artesanal, tudo bem, teria que ter cerveja artesanal. Sem problema nenhum. Você pode fabricar a sua própria cerveja e vender, não tem problema nenhum. Agora, você falsificar, aí realmente é crime. Eu só bebo latinha! O trio levou, portanto, os policiais até o galpão, onde foi localizado aqui, né? Havia 800 caixas de cerveja, mais 10 mil tampas, 5 mil rótulos, sacola e mais os apetrechos utilizados para fazer a falsificação. Um dos envolvidos é um adolescente. Ele foi ouvido e foi liberado para a mãe tomar conta dele. Já os outros ficaram presos. Ô mãe! Ô mãe! Pois é. É assim que a banda toca, né? O COPE, Centro Odontológico do Povo. Fala um pouquinho, Tony. Vou falar agora de Guaratinguetá, que está em festa, porque foi o mês aniversário, eles estenderam para esse mês também e você, sem dúvida nenhuma, vai acompanhar. Nós vamos mostrar toda a estrutura do COPE aqui, para que você possa, aí de Guaratinguetá, fazer o tratamento dos seus dentes com qualidade. Presta atenção. Mês aniversário do COPE de Guaratinguetá. E quem ganha o presente é você. O que você está esperando? Vem para cá, no coração da cidade. Tem implante, restauração e estética. Tudo para você ter o sorriso dos sonhos. Só o COPE tem tecnologia avançada, para devolver sua autoestima e melhorar o seu sorriso. Tem muita gente aproveitando o mês aniversário do COPE de Guaratinguetá. E você não vai ficar de fora. Faça como dona Eunice Lopes. É isso mesmo, Tony. Precisei de tratamento, procurei o COPE e fui muito bem atendida. Recomendo a todos que venham. Rua Comendador Rodrigues Alves, no coração de Guaratinguetá. Vem para cá. É só você entrar em contato com o pessoal do Centro Odontológico do Povo de Guaratinguetá. Fica no coração da cidade. Fica ali próximo do calçadão. Comendador Rodrigues Alves, você sabe, né? Número 61. COPE, Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Está na hora da gente chamar o intervalo. Não saia daí. Olha, bombando, hein? As mensagens bombando aqui. As mulheres, muitas a favor e outras contra, né? Nosso telefone está à sua disposição. Mande suas mensagens aqui. Vamos para o intervalo. A gente volta já. A gente volta já.